Música 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 Essa mulher chorona Fora sempre um maço Arruma as balas Diz que vai embora Daí a cor Essa mulher chorona Fora sempre um maço Arruma as balas Diz que vai e se esfora Daí a cor se arrepende e chora Chora de amor Chora de graça Chora de fruta Chora de emoção Chora só de ver Chora sem ver Não é cheia, não é cheia de chorar Chora de amor Chora de graça Chora de solta Chora de fruta Chora de querer Chora sem ver Mulher chora Chora comigo Chora de fruta Chora de fruta Música 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 Música